É isso, agora a gente vai conversar sobre pivotagem com Charles França, consultor de marketing. Olá, Charles, bom dia, tudo bem? Olá, Ine, bom dia. Bom dia, Donaio, uma satisfação conversar com vocês aqui, toda a audiência do programa. Muito obrigado pelo convite. Obrigada também, seja bem-vindo. Explica o que é a pivotagem, como é que ela atua nas empresas, você como trabalha na área de marketing, o que significa isso? Perfeito. A pivotagem é um termo, na verdade, que vem do inglês, do verbo to pivot, que na verdade é girar, mas aqui no ecossistema da classe empresarial, o ecossistema de inovação das empresas, é ajustes que as empresas precisam fazer para se adaptarem a realidades inesperadas, sobretudo nessas ocasiões de coisas inesperadas, como foi a pandemia do coronavírus, em que as empresas precisaram realmente se adaptar bastante e a isso a gente chama de pivotagem, que é rever ali o posicionamento e adotar uma nova estratégia, novos caminhos para poder atravessar aquela situação inesperada, muitas vezes desfavorável. Essencialmente é isso. Charles, como é que tem sido esse período de pandemia? Muitas empresas têm, com relação a isso, tentado se reinventar, tentado olhar por outros olhos, ver outros caminhos, identificar algumas possíveis estratégias para poder superar. E é exatamente isso, é tentar ver como superar, de que forma modificar processos, estratégias. Perfeito, é exatamente isso. Existem duas situações em que a empresa se vê em condições necessárias de fazer uma pivotagem, de fazer uma mudança. Ou você faz uma pivotagem porque identificou uma oportunidade, a empresa identificou uma oportunidade de crescimento, por exemplo, ou porque ela identificou uma ameaça, ela foi alcançada por uma ameaça. Então, essas situações são bem diferentes, porque quando você tem uma situação de ameaça inesperada, como foi agora essa situação aqui do coronavírus e sucessivos lockdowns, existe uma dificuldade porque a empresa tem que tomar decisões muito rápidas, ela tem que acelerar o processo decisório. E em momentos de tensão, o risco é muito maior. Agora, a gente observa, o que a gente observou é que muitas empresas conseguiram se adaptar adequadamente, pelo menos para minimizar os danos causados pela pandemia. É o caso, por exemplo, de empresas de equipamentos que passaram a fornecer para o sistema de saúde, para hospitais, para toda a rede de saúde. O setor têxtil, que passou a produzir máscaras, por exemplo, também, e a gente vê aí bares e restaurantes que foram talvez, assim, eles foram o setor mais afetado, na minha opinião. Inclusive, a Brasel, dados da semana passada, da Brasel, indicam que 70% dos bares e restaurantes do estado do Ceará não abrem mais. Agora, mesmo nesse cenário, a gente observa que alguns restaurantes e bares, inclusive, se adaptaram, focaram no delivery, no delivery até pela madrugada, né? Tem aí alguns bares que estão atuando 24 horas durante a madrugada também, fazendo entregas, delivery, para poder manter o seu estruturo de custo, manter o mínimo necessário para garantir o seu funcionamento. O mesmo se aplica aos restaurantes, às oficinas mecânicas também, que tiveram uma queda muito brusca na demanda, as pessoas em casa não levam seus carros para a oficina. Então, a queda de demanda, segundo também dados aqui do sistema de ciclopressas, assopressas, que é o sindicato patronal do centro automotivo, houve uma queda de 50% da demanda nas oficinas. E essas oficinas precisaram se adaptar com novos serviços, ajustando seus custos para essa redução da demanda, e isso foi o que a gente observou durante esse período. Lembrando também que algumas empresas se adaptaram porque tiveram crescimento. Algumas empresas precisaram pivotar, especialmente no mercado digital, que é onde eu atuo, que eu conheço bem, muitas empresas precisaram fazer adaptações para atender a uma demanda inesperada decorrente da pandemia. Charles, no caso, por exemplo, a gente tem alguns exemplos aí, como você falou, da indústria techo que passou a fazer máscara e roupa para hospitais. Isso tem também padarias que passaram a vender alimentos fora pão, enfim, alimentos que eu digo de supermercado, que também é como se fosse um mini-mercadinho, assim, dizendo, né? E com relação a isso, a esse olhar diferenciado e fazer com que veja outras formas de se vender, também esse empresário, ele precisa de um suporte, né? Ele precisa de quem esteja do outro lado para explicar para ele, então, com os possíveis caminhos das pedras aí, para poder trilhar. Nesse caso, os profissionais que estão envolvidos nesse processo, quem são eles? Olha, o que você disse é uma coisa muito sensata. O empresário, ele agora, mais do que nunca, ele precisa profissionalizar a gestão. Como ele, normalmente, está ali muito envolvido com as questões operacionais, o cara construiu a empresa, especialmente a pequena e a média empresa, que muitas vezes vê de um histórico de negócio muito pequeno, às vezes um negócio familiar pequeno, ele foi interessado, se transformou ali numa pequena e numa média empresa, ele costuma fazer as coisas da intuição, porque assim funcionou durante muito tempo. Mas nessas circunstâncias, é preciso profissionalizar a gestão mais do que nunca. Ele precisa ter clareza sobre o fluxo financeiro, ele precisa ter clareza sobre aquilo que incentiva e que desmotiva a equipe dele, ele precisa ter uma estratégia de marketing poderosa para alcançar o público certo e ele precisa ter processos enxutos. Esses são os quatro pilares de qualquer negócio, em qualquer segmento, do tamanho que for a empresa e do segmento que for, da pequena empresa até a grande empresa, esses são os quatro pilares. E o profissional, o melhor profissional para acompanhar o empresário nesse cenário, é o profissional que estuda e que pratica essas estratégias nas empresas, que é o consultor empresarial. Então, a empresa que está buscando hoje fazer uma pivotagem, rever e se reinventar, ela precisa urgentemente trazer um consultor para a empresa, conversar com esse consultor, trocar uma ideia com ele, ver se ele tem no portfólio dele meios para ajudar essa empresa e tendo a pessoa certa, mais indicada, para montar uma revisão da atividade que o empresário atua no momento e traçar um plano de ação execuível, que ele possa, passo a passo, implementar e, assim, obter resultados. Essencialmente, um consultor empresarial é a pessoa certa para orientar o empresário nesse momento de tantas incertezas. Charles, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria lhe perguntar sobre a relação entre a pivotagem e outra palavra aí presente no marketeis, que é o rebranding. quando a pivotagem estimula que as empresas deem uma guinada e puxem para uma outra possibilidade de negócio dentro do mesmo ramo. E de que forma ela se relaciona com o rebranding das marcas? O branding, ela é a identidade da empresa, é a mensagem da empresa para o mercado. O empresário que não utiliza técnicas de marketing para fortalecer a sua marca, para fortalecer o seu branding, ele corre o risco de não atrair o cliente certo para ele e ele corre o risco, inclusive, de perder a comunicação com os clientes que ele já tem, o cliente não se identificar com a empresa. O branding é um caminho para que o mercado entenda qual é o propósito, os valores, aquilo que é importante para a empresa, o que é que ela defende, o que é que ela acredita. E assim, quando o mercado recebe essa mensagem, todos aqueles que se identificam com os valores da empresa terão naturalmente uma inclinação maior para serem clientes dessa empresa e não do seu concorrente. Então, o branding é essencial para a fidelização, para a harmonização da relação entre cliente e empresa. Eu diria que hoje é mais importante do que nunca. As pessoas consomem por identificação, as pessoas consomem pela simpatia que tem a marca e pelos valores, o estilo de vida e aquilo que apreciam. Essencialmente, é isso que é branding, e o marketing, no seu papel maior, que é fazer com que os produtos dessa empresa sejam conhecidos, apreciados e comprados, é a ferramenta para fazer o branding, fixar a bandeira ali naquele segmento que a empresa atua. Ok, Charles, obrigado pelos esclarecimentos, esse termo que, inclusive, para mim, era um pouco desconhecido, não conhecia muito bem. Obrigado por trazer essas informações para a gente. Até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Um abraço, Elayna. Um abraço, Donay. Até a próxima. Obrigada, bom dia.